Fala galera, beleza? Aqui é o Arnosef do canal Arnosef TV E eu estou voltando aí depois de muito tempo, eu sei, já é 15 de setembro Eu falei que ia voltar tipo finalzinho de agosto, começo de setembro Mas teve muita coisa aí acontecendo no meio, eu fiquei doente, enfim Estou voltando, eu também tenho outro canal agora que eu vou deixar aí na descrição Pra quem quiser saber, que é um canal só de Switch, que é o Switch em Brasil Eu também estou fazendo o blog dele, que vai ser a mesma coisa do canal Só que em vez de uma review falada, vai ser uma review escrita, com imagens, etc E nesse canal também vão ter lives quando eu puder fazer, e gameplays, etc Por enquanto eu estou fazendo só review mesmo, tá certo? Então todos os conteúdos de Switch agora estão no Switch em Brasil Eu fiz esse canal só pra falar de Nintendo Switch Review, opinião, etc Ah, saiu Nintendo Direct, eu vou lá e dou minha opinião naquele canal Saiu jogo novo, eu vou lá e falo naquele canal Então se você quiser saber coisas do Nintendo Switch O link vai estar na descrição aqui, é o meu canal Switch em Brasil Eu estou postando tudo de Switch lá, beleza? Então eu estou fazendo esse vídeo pra saber que tipo de conteúdo vocês querem ver nesse canal agora Porque mudou muita coisa, os meus vídeos de anime começaram a bombar do nada Eu nem estava esperando por isso, eu fazia os vídeos só de brincadeira mesmo Só porque eu, nas séries eu acabei assistindo muito anime E eu gostava de ficar falando sobre ele, resolvi postar isso em vídeo Então os vídeos de animes famosos começaram a bombar de view Então não sei Os vídeos de tibia continuam dando uma view boa também Então talvez eu fique só postando tibia e anime E eu estou fazendo esse vídeo aí porque Porra cara, tem muita coisa pra falar pra vocês Eu me mudei já de cidade, eu estou morando aqui em Edmonton e tal E cara, a gente está em setembro ainda E que setembro, pra quem não sabe, é verão O verão acaba dia 22 de setembro E está nevando Vocês tem noção do que é estar nevando no verão Não é tipo assim, é dezembro, tá fio pra caralho e tá nevando Não, é setembro, é verão e está nevando Não está só nevando, estava fazendo tipo menos seis, dois dias atrás Em pleno verão Tudo bem, já é quase outono, é quase outono Outono começa agora dia 22 de setembro Mas amigo, é verão e estava menos seis Caralho, eu estou fodido, mas tudo bem Por que eu vim pra cá mesmo? Ah é, porque é mais barato É por isso que faz frio pra caralho Porque é barato Bom, vamos falar desse canal aí É assim, eu quero trazer conteúdo pra esse canal Esse canal existe há milhares de anos Eu estou sempre indo e voltando Essa vez eu realmente iria voltar No final de agosto Mas o que aconteceu? Demorou pra instalar a internet Eu já... Eu não sei o que deu Mas assim, tipo Eu instalei a internet quando eu vim aqui Eu vim aqui, eu instalei a internet e fui embora Quando eu voltei A internet não estava mais instalada Não estava funcionando E aí eu liguei pra eles E aí, sei lá o que tinha acontecido Como a internet não tinha ficado ligada Eles desativaram, alguma coisa assim E aí eu falei pra eles Olha, eu fiquei viajando Então, tipo, não ia deixar a internet ligada Porque vai que dá um curto-circuito Acontece um incêndio no apartamento Enquanto eu estou viajando Não tem como Então, eu desliguei todos os aparelhos eletrônicos E fui viajar E aí o cara falou que, tipo Ah, no primeiro mês que você assina a internet Não sei Tipo assim, se a internet fica desligada Eles desligam o serviço Não sei o que Foi uma zona lá, tá? Eu não vou conseguir explicar direito Mas é mais ou menos por aí Como o aparelho ficou desligado Durante duas semanas Eles desativaram a internet Porque eles acharam que eu não tinha gostado Do serviço E aí eu tinha desligado Eu estava usando outro provedor E aí eles cancelaram Porque você tem esse período assim De um mês de graça pra testar É mais ou menos isso Só que ninguém me falou Que eu tinha que deixar a internet ligada Nesse primeiro mês As pessoas só falaram Ó, você tem um mês de graça Você vai começar a pagar em tal mês E, vamos dizer assim Eu tinha agosto de graça Eu ia começar a pagar em setembro Beleza Eu entendi isso tudo Só que ninguém me falou Que eu tinha que deixar a internet ligada em agosto Porque eu fui viajar Eu não vou deixar a internet ligada em agosto Sendo que não tem nada aqui Não faz o menor sentido Isso aí foi um rolo Pra instalar a internet de novo e tal Demorou, acho que Só pra instalar a internet Demorou uns cinco dias, tá? Aí teve a mudança Depois, logo depois desse negócio de internet Eu fiquei doente Enfim E aí, semana passada, tá? Que essa semana, na verdade Porque esse vídeo vai ao ar no sábado Eu tive a primeira semana de aula E eu tenho aula, tipo, segunda, quarta e sexta o dia inteiro E terça e quinta só de tarde Então assim, tava bem corrido e tal Eu tava na primeira semana de aula e etc Mas enfim Agora que já tudo se acertou Deixa aí nos comentários Se alguém ainda estiver vendo esses vídeos O que vocês querem ver no canal, tá certo? Vocês querem ver Tibia Se vocês querem que eu continue comentando animes Tem uma cacetada de anime que eu gostaria de falar sobre Steins Gate Zero Tá aí, que eu assisto toda semana Tem o Overlord mesmo Que eu continuo assistindo, que eu gosto Tem o How Not To Summon The Demon Lord Que eu acho muito legal Eu acho muito engraçado também E tem um monte de anime aí Que eu tô acompanhando toda semana Que eu gosto bastante Então se vocês quiserem que a gente continue discutindo anime A gente continua discutindo anime Se vocês querem ver Tibia, a gente vê Tibia Eu vou renovar minha premium Que ela tá acabando aí nessa semana que vem Então eu vou renovar aí Esse final de semana mesmo E não se esquece Todo o conteúdo de Switch Agora está no Switch em Brasil Então vai lá Se você quiser saber coisas de Switch Tá certo? E mano, tá nevando, velho Essa é muito bizarro Eu vou colocar uma imagem aí pra vocês, tá? Da quantidade de neve que tava caindo hoje à tarde Agora não, agora aliviou Mas hoje à tarde tava nevando demais Ah, e eu também quero saber se vocês gostariam Tipo de, sei lá, vlogs Alguma coisa assim Deu contando minhas experiências aqui Se vocês quiserem, legal Eu faço Se vocês não quiserem, foda-se Eu não faço Não tem problema Mas eu acho que seria legal fazer uns vlogs aqui Mostrando o apartamento e tal Se bem que o apartamento tá todo desarrumado agora Porque eu tô trocando um monte de jogo de Switch Então eu tive que tirar tudo ali Pra pegar as caixinhas Pegar os joguinhos Pra trocar Pra pegar os jogos que vão sair agora Em finalzinho de setembro Começo de outubro, tá? Então, todos esses jogos meio merda aqui, ó Tipo assim Snow qualquer coisa O Monster Energy qualquer coisa Eu tô me livrando Eu tô trocando todos E vendendo todos Pra comprar os jogos bons, novos Que vão sair esse mês, tá certo? Então tá meio desarrumado aí E eu também tenho que ler 60 páginas dessa merda aqui Mas foda-se Ler 60 páginas é de boa Difícil é entender Mas ler é fácil Bom, galera É isso aí Deixa aí nos comentários O que vocês querem ver de conteúdo nesse canal Vocês querem ver alguns vlogs de vez em quando Vocês querem tibia Vocês querem anime Vocês querem 3DS Deixa aí o que vocês querem ver nesse canal E é isso aí, galera Valeu, falou Um abraço Até a próxima E fui!